E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu falo sobre o Itmania, que são as missões ITS, para você ganhar cashback no banco ITS, certo? Para quem não conhece o banco ITS, é o banco digital do Itaú, então é aquele banco que você não tem taxa, pode ter cartão de crédito com mais facilidade. Tem um vídeo aqui que a gente explica sobre o banco ITS, sobre como você pode conseguir os cartões, quais os cartões, quais as vantagens do banco ITS, como você pode conseguir receber seu auxílio emergencial pelo ITS e várias outras coisas, já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre tudo. E a Itmania é a missão que toda semana eles disponibilizam como uma forma de receber cashback e dinheiro que o IT disponibiliza para você. Então no vídeo eu vou te falar a missão IT dessa semana, que é a semana do dia 24 ao dia 31 de maio, certo? Então eu vou explicar para vocês a missão IT, para vocês poderem aproveitar muito e poderem economizar cada vez mais aqui no banco IT, beleza? Primeiro eu vou explicar a missão aqui no site do IT e depois eu vou lá no aplicativo, mostro onde que você pode acessar a missão e como que você pode realizar ela. Então eu vou mostrar o passo a passo para conseguir fazer essa missão da melhor forma, porque essa missão em especial é uma missão que você pode acabar errando e não recebendo seu cashback. Então eu vou explicar para você a melhor forma e a forma certa de você conseguir realizar a missão e também vou mostrar como acessar a missão lá no aplicativo. Então agora antes de mostrar qual a missão IT para vocês, queria falar que se vocês não querem perder nenhuma missão IT ou nenhum cupom de desconto ou promoção que rola na internet, entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então se você quer cupom de desconto de diversas lojas online, quer saber das missões IT, quer saber das novidades, quer cupom de desconto de delivery como é food, Uber Eats, se é delivery, entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entre lá para você não perder nada. Se você não usa Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então não tem desculpa para você não aproveitar, entre nos grupos aí e não perca nada. Então agora que eu já falei para vocês esse recado e essa dica, vamos lá mostrar qual a missão IT dessa semana. E aí gente, estou aqui no aplicativo do IT então para mostrar a IT mania para vocês. Mas antes de se inscrever para vocês, se inscrever no canal, ativar as notificações e derem like aqui nesse vídeo. Para quem não sabe, ativar o canal, fala cupom de desconto, promoção, forma de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então se você gosta de fazer compra na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Toda semana a gente posta a IT mania, tutorial para realizar a IT mania e vários vídeos de cupom de desconto, promoção e formas de ganhar dinheiro. Também não esquece de comentar aí de quais lojas vocês querem que a gente traga vídeo de cupom de desconto para a gente sempre trazendo os melhores vídeos para vocês. Tanto de cupom de desconto, promoção ou de tutorial de como vocês podem ganhar dinheiro em diversos sites e aplicativo. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o like aqui nesse vídeo para não perder nada e sempre ter acesso a vários vídeos como esse. Então agora eu já dei esse recado, vamos voltar aqui para a página inicial do IT para falar a IT mania para vocês. Essa semana mudou um pouco o aplicativo, deu uma atualizada, então está um pouco diferente para poder acessar a IT mania. Então vamos mostrar o passo a passo para quem já viu outras vezes e para quem é o primeiro vídeo, vou estar mostrando o passo a passo para acessar a IT mania e para poder realizar a missão. Então vamos lá para poder estar mostrando a IT mania para vocês, a missão da primeira semana de outubro. Para poder acessar a missão vem aqui em acessar benefícios, vai abrir aqui os seus benefícios por utilizar do banco IT. Então tem desconto em diversas lojas, como vocês podem ver, né, de shoes, boticário e o IT mania não está mais aqui em cima. Agora ele fica nessa parte de baixo, onde tem os seus benefícios em lojas. Então tem o benefício do cartão, o compra e ganhe do IT, que é uma forma de você ganhar dinheiro fazendo compras com o IT, e é a IT mania que é o que eu vou mostrar para vocês. Então para acessar a missão IT, vem aqui em IT mania e vai abrir o resumo da missão para poder conferir. Caso você queira ver as condições e regras, clica aqui em condições e regras e vai estar abrindo aqui no aplicativo o regulamento para você poder aproveitar. Para ver a missão mais detalhadamente, acompanhar as missões da semana, vem aqui em consultar missões e vai estar abrindo as missões do mês de outubro. A missão que está liberada é a da primeira semana, que é essa aqui. Para poder ver mais detalhes, vem aqui em ver detalhes, vai abrir o objetivo e a recompensa. O objetivo então é faça uma recarga do celular no aplicativo do IT de no mínimo R$20,00 e é válida até o dia 10 do 10. A recompensa para essa missão é R$5,00 e você consegue realizando aqui de forma muito simples. Quando você realizar, aqui vai estar falando que você realizou e o dia que você realizou isso, e a recompensa vai estar falando o dia que você recebeu, que geralmente é no mesmo dia ou em até 10 dias para poder receber direto na sua conta a recompensa de R$5,00. Até agora que eu já falei onde acessar a missão, vamos lá para como você pode realizar essa missão aqui no aplicativo do IT. Estou aqui então na página inicial para estar mostrando para vocês. Para realizar essa missão é muito simples. Eu venho aqui nos atalhos onde tem Pix, cartão de crédito, pagar e transferir, receber e cobrar, colocar dinheiro, cartão da conta, gerenciar cartões e vai aparecer recarga do celular. E é nessa opção que você vai ir. Vai clicar em recarga do celular e vai estar falando para você adicionar um celular aqui. Você vai clicar em celular e vai carregar para você colocar o seu número. Então você vai digitar aí o seu número, o DDD e o número que você quer para poder estar colocando a recarga. Depois de você estar colocando o seu número de celular, você vai colocar o quanto você quer recarregar. Para poder receber o prêmio da missão de dessa semana, você precisa recarregar no mínimo R$20,00. Então coloca aqui o seu celular, clica em recarregar e pronto. Você vai poder estar selecionando o valor para poder estar ganhando R$5,00 direto na sua conta. Então é isso, essa foi a missão de hoje da semana e espero que vocês tenham gostado. R$5,00 direto na sua conta.